No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre ele, Guilherme, que é o novo e primeiro reforço do Grêmio nesta janela de meio de temporada. Guilherme, que já jogou pelo Grêmio, está sendo aí recontratado pelo Tricolor. Vamos dar uma olhada aí em alguns lances de Guilherme, que está sendo aí uma nova contratação, uma nova velha contratação. O jogador está vindo da Arábia e está, cara, sendo um dos nomes mais esperados pelo time do Grêmio. Isso mesmo, gurizada. Guilherme já virá para jogar a partir do mês de julho, aproximadamente ali pelo dia 18 de julho. O Grêmio vai contar com o jogador que joga aí pelos lados, né? É um atacante muito veloz, tem bastante habilidade e uma boa finalização. E aí, segundo a informação do Portal Gol, na tarde da sexta-feira o Grêmio superou a concorrência com o Esporte Recife. Isso mesmo, gurizada. O Esporte estava brigando para tirar ele do Grêmio, né? Porque o Grêmio estava praticamente certo já com o jogador e o Esporte estava tentando recontratar o jogador também. Mas o Grêmio conseguiu acertar com o Atleta, que também já passou pelo Esporte, mas também passou aí pelo Grêmio. Atualmente ele estava no Aldafra, lá dos Emirados Arabes. Hoje ele tem 27 anos, o jogador defendeu o Esporte em 2019 na Série B. Guilherme foi artilheiro. Obviamente vocês não devem lembrar, eu não lembrava também disso, Guilherme era artilheiro, foi na Série B. Mas ele é um jogador que está retornando para o Brasil e está escolhendo o Grêmio. O atacante deve ser o primeiro reforço do Grêmio agora nessa janela do meio de temporada. E neste momento atual, de junho até a metade de julho, o jogador está curtindo as suas férias aqui no Brasil. E ele espera aí o acerto apenas dos detalhes para ser anunciado como novo reforço do Grêmio. Os detalhes aí contratuais, né? Questão de tempo, valores e tudo mais. Então, tudo isso vai ser acertado e aí após a assinatura, o Grêmio irá anunciar o jogador Guilherme. Curitada, comentem aí o que vocês acharam dessa contratação do Grêmio. Se acham que vai ajudar o Tricolor? Se acham que vai ser realmente importante para o time do Grêmio esse reforço? Para mim, cara, eu acho que vai ser de boa ajuda, já que hoje a gente tem Janderson. O Biel até está se esforçando, mas a gente está com o Janderson, o Elias não está se firmando muito, né? Por mais que a gente vai ter mais partidas para vir do Elias. Mas a gente precisa de um jogador já para chegar e mostrar. O Jonathan Roberts está lesionado. O Janderson não está mostrando a que veio. O Biel está se firmando ainda, o Elias a mesma coisa, o Ferreira está lesionado. Então, ter mais uma opção como o Guilherme, que eu acredito que será o titular. Tá bom, gurizada? Eu acho que o Guilherme será o grande titular no time do Grêmio. Então, a gente pode esperar, sim, boas expectativas de Guilherme para o seu retorno no Grêmio. Podemos ter aí o nosso fazedor de gols de lado. Comentem, gurizada. Eu quero muito saber aí o que vocês acharam dessa contratação no Grêmio. que eu já tinha aí falado para vocês, né, gurizada, há um tempo atrás, que ele estaria vindo para o Tricolor. Porém, a gente não tinha ainda essa informação que o Sport Recife estava tentando tirar ele, beleza? Gurizada, eu vou dar uns salves aí para o pessoal que tinha pedido nesse último vídeo. Que eu falei lá sobre a situação do Benítez e também sobre a situação do Lucas Leiva. Assistam o vídeo anterior, beleza? Salve, então, aí para o Vila Sante, que é o João Filiberti. Salve para o Marcos Peters. Um salve aí para o Pescador de Tilápia. E para o filho dele, o Matheus Gabriel. E para a Lu, que é a esposa dele. Salve, salve, pessoal. Um salve também para a esposa do Maicon Mota. E para o Maicon Mota, a esposa dele, que é a Fernanda. Um salve aí para o Irã Duarte Guidotti. Um salve aí para o José Antônio Beck Miranda. Um salve para o Thiago. Ele falou aqui, salve dos meus. Tem jogado o EFootball 22? Coloquei o nome do meu time de Super Grêmio. Tamo junto, meu irmão. Já que o nome do meu time também é Super Grêmio, cara. Eu estou jogando um pouco. Eu estou sendo um pouco resistente com o EFootball. Mas estou tentando voltar a jogar mais. Salve, salve, Thiagão. Um salve para o Everton Welsen. Um salve para Dourados Mato Grosso. Ele falou, cidade natal minha e do Lucas Leiva. E para o Lucas do Rio Verde. Não, ele era do Mato Grosso do Sul, desculpa. O Lucas do Rio, que é do Mato Grosso. Cidade que reside há mais de quatro anos e ou de um internacional. Perdeu de 1 a 0 para o Luverdez pela Série B desde 2017. Baita, mano. Baita, Everton. Salve, salve. Salve para o Michael Diabreu também. E salve aí para o Gabriel da Silva. Ah, tem mais. Tem mais salve. Salve também para o Delara. Salve para o Samuel Post. Salve para o Márcio Berrenque Pereira. Salve todo mundo aí, gurizada. Que chegou agora daquele jeitão. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo salve aqui. Acho que era isso aqui mesmo. Se eu esqueci de alguém, cara. Mil desculpas. Foi os comentários que eu consegui ler aqui. Que responderam, tá? Tem o Cláudio do Ponte Marim também. Então, acredito que foram esses mesmo, gurizada. Um grande abraço para vocês. Comenta aí o que vocês acharam desses lances do Guilherme. Se acha que ele pode agregar mesmo para o time do Tricolor. Tamo junto, gurizada. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Em breve, mais informações. Mais curiosidade. Mais notícias. Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui. Então, já se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube entender. Que vocês estão curtindo. E comenta aí, mano. Pode comentar qualquer coisa. Só para engajar também no vídeo. E que eu vou estar lendo aí sempre os comentários de vocês. Grande abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.